Foi durante o banho que a avó da menina de 5 anos percebeu que havia algo errado. Ela falou, ah, tá ardendo, vó. Eu falei assim, quando tá ardendo? Olha porque você caiu, machucou, alguém mexeu. Aí ela me respondeu, alguém mexeu. Aí eu falei pra ela, quem? Ela falou, o moço da van. A avó e uma tia levaram a criança até uma unidade de pronto atendimento em Trindade, onde moram. O laudo do médico diz que a região vaginal da menina apresentava edema, dor e não havia sinal de penetração. Estava muito inchado, muito vermelho, irritado. O médico só falou, é caso de polícia e conselho tutelar. No dia seguinte, a menina passou por um exame no IML, que também comprovou que não houve conjunção carnal. A médica disse assim, que graças a Deus não tinha penetrado, porque essas pessoas, quando começam a mexer com as crianças, eles não vão de uma vez. O homem que teria abusado da menina já tem uma passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo em 2016. Ele é o motorista da van que levava essa criança para um semei. A avó acredita que ele se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com ela antes de pegar outras crianças. É linda a coisa, o dedinho assim, uma vez no carro e duas vezes na van. Na delegacia, a criança passou por um atendimento com uma psicóloga. Em laudo psicológico, ela atestou que as informações das vítimas podem realmente ser verídicas. O homem, que também é dono de uma escola em Trindade, deve ser ouvido nos próximos dias. Ele está sendo agendado, a oitiva dele, nós vamos aguardar o depoimento dele. Ouvir também as demais testemunhas para juntar com os elementos de prova, relatório médico, laudo psicológico. E no final, indiciar ou não pela prática do crime de estupro de vulnerável.